O clima de descontração aqui antes da coletiva, é bom para tirar um pouco do peso dessas duas derrotas e ir animado contra o Tupi? Não, com certeza. Acho que nunca é bom perder, a gente não pode se acostumar a perder, mas foi uma gordura que a gente tinha acumulado nessa sequência de resultados bons que a gente estava tendo, de vitórias, e a gente acabou acumulando essa gordura e nessas duas derrotas que a gente teve fora de casa, a gente quebrou, né? Então agora é dentro de casa, é voltar a vencer com o Tupi, é um jogo importante, e a gente tem que estar descontraído, não adianta a gente entrar para trabalhar, para treinar ou jogar, tenso, nervoso, acho que futebol é alegria mesmo, então acho que isso ajuda, mas sempre com responsabilidade e com foco. Nunca é bom perder, mas quando perde tem que aprender a tirar os erros desse resultado para poder trazer os resultados positivos. É essa mentalidade do Botafogo, desse elenco, que busca ser vitorioso na CCC? Não, com certeza. A gente fala que quando ganha, não é porque ganhou que está tudo bom, e também não é porque perdeu que está tudo de ruim, né? Mas com certeza, quando a gente perde, é onde a gente busca analisar mais ainda onde foi que a gente errou, onde foi que a gente deixou de dar um pouquinho a mais ali, então acho que a gente fez isso, né? Procurou saber ali o que faltou, onde a gente errou, onde a gente poderia dar um pouquinho mais. Mas eu acho que o professor, essa semana, corrigiu bastante coisa ali na nossa equipe, acho que sábado a gente vai estar bastante preparado para tentar essa vitória diante da equipe do Tupi. Dentre as coisas que foram corrigidas, tem alguma novidade, alguma coisa, não que você tenha que revelar nada, mas o Condé está preparando alguma coisa diferente para esse jogo contra o Tupi no sábado? Não, cara, acho que o professor, ele disse uma coisa ontem para a gente que acaba que é verdade. A gente está no segundo turno do campeonato já, na reta final dessa primeira fase e todas as equipes, elas já sabem como a gente joga. Então já vem preparada já, então é o momento que no campeonato a gente tem que se reinventar, fazer alguma coisa diferente, dar um pouquinho a mais para surpreender o adversário. Não tem nada de muito diferente, acho que é mais concentração mesmo que é para melhorar e voltar a ter aquela vontade, aquela pegada que a gente estava tendo quando a gente conseguiu, aquela sequência de resultados positivos, mas não é nada de anormal. O Otafogo é um time bastante rápido, que explora muito a velocidade de você do Pimentinha, tem uma mentalidade bastante vitoriosa. Essa mentalidade tornou o Felipe Augusto um jogador mais importante, um jogador melhor no sentido dos seus números? Ou você acredita que é algum outro fator que está trazendo esses bons resultados pessoais para o Felipe Augusto? Acho que, como você citou, a gente tem um contra-ataque muito rápido, é uma equipe ali na Fletiva Eloise, que com poucos passos consegue chegar ao gol, ou perto de alguma finalização, consegue terminar a jogada rápido. Acho que é uma característica que eu já tinha, né, de retomada, de puxar um contra-ataque, ter um pimentinho para ajudar. Acho que o estilo do nosso time, do jeito que o professor Léo pede para a gente jogar, acho que me ajudou bastante e graças a Deus tem dado os resultados. Você é um jogador que, querendo ou não, pela sua função, passava muito próximo dos três jogadores que tiveram contratos rescindidos há um mês atrás. Sempre participava de jogadas com o Heleno, com o Garré e também com o Jamie, que você fazia uma dupla ali na frente muito importante. O que muda, agora que tem um mês já passado, com o Caio Dantas, com o Tio e também com o Serginho, ou com quem joga de segundo volante, para você que é um atacante de beirada, mas que chega e finaliza muito bem? Acho que não mudou muita coisa, tanto que na sequência, logo após esse fato, desse ocorrido, a gente continuou fazendo os gols, o Caio entrou, tem feito os gols, tá podendo contribuir com consistências para ele, acho que não mudou muita coisa não, acho que, igual eu sempre fiz nas minhas entrevistas, é uma verdade, acho que o nosso elenco, ele é muito qualificado, tem jogadores ali que, com as mesmas características, ou até quando é diferente, é pra melhor, então quem tá entrando, tá ajudando, mudou muita coisa não. Pra fechar, é muito importante pro jogador de futebol poder sentir a confiança que esse elenco vem passando, pelo menos pra gente, e até pra maioria dos torcedores, de que vai conseguir conquistar esse objetivo, o Botafogo é um time que aparenta trazer bastante confiança, bastante calma, bastante união, é isso que acontece nesse elenco, e você vê o Botafogo realmente com força pra buscar esse acesso? Não, com certeza cara, eu disputei já essa competição três vezes, e em duas delas eu consegui no mata-mata. Eu consegui subir uma equipe, e a outra eu acabei perdendo no mata-mata, e nas duas ocasiões, nas duas vezes eu decidi fora, acabamos classificando com as outras equipes em terceiro lugar, e decidimos fora. Eu acho que a série C, esse campeonato de pontos corridos na primeira fase, ela é um campeonato à parte, porque muitas das vezes não adianta muito você, lógico que é bom você fazer uma campanha bacana, com números bons, sem perder, mas a partir do momento que você consegue classificar, vai com o mata-mata, o mata-mata é outro campeonato. Eles são dois jogos, que ali, ou você sobe, ou tudo que você fez antes daqueles dois jogos, não vai valer de nada. Entendeu? Então acho que é importante a gente estar mantendo uma sequência, a gente tem uma regularidade, o grupo do Botafogo, o nosso time tem uma regularidade, a gente vem fazendo um jogo dos regulares, em um jogo assim, a equipe destuou pra falar, pô, acho que o Botafogo deixou cair, e pra sentir aquela insegurança, a gente tem a consciência disso, então é fortalecer cada vez isso mais, é tentar concretizar essa classificação o mais rápido possível, e pensar depois, no mata-mata, o foco maior agora é concentrar nisso, é buscar classificação, depois tentar almejar a melhor colocação possível, e igual falei, no mata-mata, outro campeonato, é focar nesses dois jogos. Tem gol do Fipe Augusto no sábado? Ah, eu sempre falo, é, eu quero ajudar, quero ajudar, esses dois jogos aí eu acabei passando em branco, mas no jogo contra o Iaba, eu pude ajudar com o Caio lá dando assistência, então se eu ajudar dando assistência, se eu ajudar fazendo gol, o que eu quero ver no final do jogo sábado aqui é o Botafogo sair vitorioso e com os três pontos. Obrigado. Obrigado.